Novembro chegou e se tivemos outubro rosa no mês passado, agora é a vez do novembro azul A campanha chama a atenção dos homens para a prevenção de doenças, especialmente o câncer de próstata Agora em novembro a gente discute essas mesmas ações direcionadas ao público masculino Que é um público que tem no câncer de próstata a sua maior incidência Também o de maior mortalidade, então é um momento de a gente levar esse conhecimento para a população masculina Dessa preocupação dos cuidados que a saúde, como as mulheres já costumam fazer no seu dia a dia No Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer com maior incidência na população masculina Além disso, também é o segundo tipo de câncer que mais mata homens no país Em 2022, o Tocantins registrou 892 casos de câncer nos homens Deste total, 202 eram de câncer de próstata Em 2023, já são 280 casos na população masculina 64 deles são de câncer de próstata Na fase inicial, o câncer de próstata pode não apresentar sintomas Mas é importante ficar atento em qualquer mudança no corpo Obviamente que os homens, pelo que a gente já disse, de procurarem menos assistência médica Serve de atenção os sinais que o corpo dá para esses possíveis cânceres diagnosticados A dor ao urinar, a vontade de urinar várias vezes, alguma presença de sangue no sêmen ou na própria urina Existem exames, existe o PSA, que a gente chama que é o toque retal, que também é um tabu Uma discussão muito grande dentro da comunidade masculina Mas a gente precisa ter em mente, a população masculina, todos os telespectadores masculinos Eles precisam ter atenção aos sinais que o corpo dá E aí procurar assistência médica, não só quando você está com algum sinal ou algum sintoma Mas procurar regularmente O exame de próstata é indicado a partir dos 40 anos Mas muitos homens possuem dúvidas sobre como funciona e quando é necessário A gente observa nas conversas que a gente tem no nosso dia a dia mesmo, na nossa rotina de vida É a preocupação do homem com a realização dos exames Ah, vou buscar assistência para fazer uma detecção precoce Obrigatoriamente eu vou fazer o exame de toque Não, não é assim que funciona O exame de toque já é um exame de investigação diagnóstica Que vai ser realizado pelo profissional médico Então o que o homem precisa buscar é a sua unidade básica de saúde Realizar exames preventivos, exames de sangue, exames de imagem conforme indicação médica Antes de se apresentar qualquer tipo de sintoma Então o alerta que a Secretaria de Estado da Saúde faz nesse novembro azul Homens procurem as suas unidades básicas de saúde Não esperem sentir alguma dor, algum incômodo para buscar assistência médica O Instituto Nacional de Câncer estima que o Tocantins deva registrar 510 novos casos de câncer de próstata em 2023 Por isso, todo cuidado ainda é pouco O Instituto Nacional de Câncer O Instituto Nacional de Câncer